Arcam em Resumo Juramento, Voto e Compromisso Neste vídeo, queremos falar sobre as regras do juramento, voto e compromisso. Às vezes, assumimos como obrigação praticar determinada ação por meio de um juramento, compromisso ou voto. De acordo com a jurisprudência islâmica, há diferentes normas para cada um desses compromissos e, se alguém assume, através desses meios, como uma responsabilidade praticar uma determinada ação, deve então cumprir o que prometeu. Caso não o fizer, terá cometido um pecado e deverá pagar um kafara. Neste vídeo, definiremos e discutiremos as regras relacionadas a estes compromissos. Uma promessa, voto ou juramento se materializa pela verbalização de uma determinada fórmula, na qual a pessoa torna uma obrigação para se fazer algo ou abester-se de alguma ação. Essas três modalidades possuem semelhanças e diferenças. Inicialmente, falaremos das semelhanças. Ao fazer um juramento, um voto ou ainda um compromisso, o indivíduo deve ter as seguintes condições. Primeira, deve ser livre, mentalmente sã e ter alcançado a puberidade, de maneira que não se aceita tais compromissos de um menor de idade, de um doente mental ou de uma pessoa sob coerção. Segunda, deve ter uma clara intenção do que está fazendo. Terceira, exceto no caso de uma pessoa muda, exige-se a pronúncia de uma fórmula específica, uma declaração para cada tipo, e não há necessidade que tal declaração seja feita em árabe. Nossas ações, segundo a Sharia, se dividem em cinco categorias. Wajib, compulsória, mustahab, recomendável, mubar, permissível, macru, desaconselhável e haram, proibida. Assim, a quarta condição é que o compromisso seja aceitável para as ações obrigatórias ou recomendáveis, ou para cessar uma ação haram ou desagradável, e é interdito no caso dessas duas últimas. Quanto às ações permissíveis, isso varia. Pode ser aceitável ou nulo em algumas situações, e é recomendável que se busque orientação nos livros de leis islâmicas sobre os pormenores. Quinta, a pessoa deve estar apta a cumprir seu compromisso. Se tenciona fazer algo impossível, tal como visitar os santuários de todos os irmãs num único dia, sua promessa ou voto é nula. Sexta, em muitos casos, a permissão do pai, da mãe ou do esposo é necessário. E sétima, a pessoa não pode ter sido declarada incompetente para tratar de seus próprios bens por um jurisconsulto legal. E por fim, o compromisso pode incluir fazer ou não algo diretamente estipulado pela ocorrência de uma outra coisa. Por exemplo, uma pessoa faz um voto de doar algo em caridade caso seu filho nasça com saúde. Existem muitos detalhes nesses tipos de compromisso. Assim, favor buscar mais informações nos livros de leis islâmicas. A fórmula para verbalizar a promessa e o compromisso. Como dissemos, há uma fórmula de declarar a intenção de cada modalidade de compromisso. Para fazer um voto de never, é uma pré-condição que seja feita na busca do aprazimento de Allah, de maneira que a declaração deve incluir o nome de Allah ou algum outro de seus nomes ou atributos exclusivos. Por exemplo, a pessoa diz, Por Allah ou por amor a Allah, se eu chegar em minha casa seguro, jejuarei amanhã. Para fazer uma promessa, a pessoa deve dizer, Prometo a Allah ou faço um pacto com Allah de fazer tal e tal coisa. Para um juramento, a pessoa deve jurar em nome de Allah ou em nome de algum dos seus nomes e atributos, dizendo, por exemplo, juro em nome de Allah ou do Criador, fazer tal e tal coisa. É importante notar que há dois tipos de juramentos que não são considerados lícitos. Primeiro, jurar que alguma coisa aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. A intenção, nesse caso, é informar a outrem e não fazer alguma coisa. Portanto, não é um juramento válido. Se o fato for verdadeiro, será macruh. Se não for, será haram. Segundo, jurar a Allah que alguém deverá fazer algo. Por exemplo, jurar que seu amigo comerá com você. De acordo com a Sharia, esse tipo de juramento é nulo, pois as condições de realizá-lo fogem do seu poder. Cafara. Se uma pessoa conscientemente violar um voto, juramento ou promessa, deverá pagar cafara. A cafara de uma quebra de juramento é Alimentar de forma satisfatória 10 necessitados, dando a cada um deles o mínimo de 750 gramas de comida. Ou doar roupas a 10 necessitados, e se isso não for possível, deve juar 3 dias consecutivos. A cafara de quem não cumpre um compromisso. Alimentar 60 necessitados, dando a cada um deles 750 gramas de comida. Ou jejuar durante dois meses consecutivos. Estrela 60 necessitada. Estrela 60 needed. Obrigado.